Música Solicitando entendimento, mas no canto lateral confirmava o cruzamento Ele continuou Era mais um gol 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 Mais um gol Sem desprezo, naquele jeito Tipo obra do patinho, congelando o movimento, decretando o sentimento É devagar, devagar Ele chutou e chorou Olhando para um lado, a bola indo para o outro Não teve dúvida Era mais um gol 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 Mais um gol A bola no jeito, caso de respeito, a multidão se levanta Indignada, indignada a defesa se adianta Solicitando impedimento, mas no canto lateral confirmava o cruzamento Ele continuou Ele continuou Era mais um gol Sem desprezo daquele jeito Tipo obra do Matinho congelando o ovo e mesmo decretando sentimento É que vacar, é que vacar, ele chutou e chorou Olhando para um lado, a bola indo para o outro, não teve dúvida Era mais um gol 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 Obrigado.